Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma corrida E nessa corrida aqui se chama Twin A descrição dela também é Twin E velho, uma coisa que eu achei bem curiosa nessa corrida É que ela só é pra duas pessoas, mano Então faça a mínima ideia de como seja essa corrida Você pode perceber, olha esse terega ali, ó Perdi 4-4-4 de corrida, olha Só faltou tá 3-3-3 de vitória também O negócio ia ficar meio bizarro Mas voltando ao papo galera Eu não entendi, é Twin, Twin E a corrida é só pra duas pessoas E eu tô esperando o veado dar pronta aqui E nunca dar pronta nele Mas vamos lá, 3-2-1 começou Aí, a corrida começa aqui no chão, mano Eu não sei, é uma corrida acrobática A Thumbnail é um avião, mano Só que eu não faço a mínima ideia do que seja essa corrida Vamos esperar que ela começar pra descobrir nós mesmos Vamos lá, primeira vez que eu faço a corrida Estamos aqui fazendo as descobertas novas Vamos lá Eu não sei se tá certo o jeito que eu tô fazendo a corrida Eita, era mais fácil ter ido pelo outro lado Aqui eu já conheço esse esquema É só restaurar Porque eu já fiz muito tipo de corrida assim Beleza, já caímos no limbo Já é o sinal que é uma corrida bem louca Ah, tão passando bem da água, velho Que corrida mais aleatória, mano Na moral É a corrida mais aleatória que eu já fiz na minha vida, cara Velho, não sei se é pra restaurar ou se é pra deixar cair por isso mesmo Eu acho que era pra deixar cair por isso mesmo Deixa eu ver É, era só deixar cair, né? O checkpoint já tá aqui, vamos lá Mano, é uma corrida muito estranha, velho Mó aleatória a corrida Só duas pessoas E a corrida já começa assim Você entra no chão E tals Agora eu não sei se a corrida é só isso, velho Porque era um quilômetro dezenove Então quer dizer que a corrida é bem curta Mano, eu não tô nem sabendo se eu tô fazendo do jeito certo Tô indo pelos matos aqui Eu não sei nem se eu fiz do jeito certo Vamos lá, voltamos pra cá de novo Aparentemente não tinha nada acrobático pra fazer aqui não, mano É só essa parte mesmo aqui que eu vou pelo teto Pra evitar acontecer de explodir Ah, nem deu pra ir pelo teto Aí, beleza Caiu aqui, pega o checkpoint Fechou Já cai aqui Aí, beleza Caímos Entra na água Velho, que corridinha estranha, mano Muito aleatória essa corrida Aí já cai aqui Explodir do nada Tipo, parece que você tá dentro da água Mas na verdade você não tá dentro da água Aí, agora é só deixar o carro cair Tá tocando música aqui na rádio Agora que eu fui perceber Vamos lá Beleza Agora é só terminar a corrida Agora eu não sei por onde que era pra vir Acho que é por aqui mesmo, cara Não tem nada, nenhuma rampa O cara não colocou nada aqui Corrida mais bizarra, mano Vamos lá Eita, quase que eu bato aqui Vai, vamos lá Vamos ganhar essa corrida aqui ainda O cara tá longe pra caramba De 26 segundos Terei como perder Ai, bati aqui na parede Vou terminar de ré também Só porque eu bati Aí, ó Finalzinho da corrida Uou Acabou Bom, galera O vídeo foi esse Uma corridinha assim Bem estranha Muito aleatória essa corrida Deixa o like aí Se não for inscrito Se inscreva É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau